Música Uma cena que reflete o espírito de fraternidade e convivência possível entre cristãos e muçulmanos em Jerusalém. A custódia da Terra Santa recebeu autoridades da cidade para compartilhar um iftar, a refeição que encerra o jejum diário do Ramadã. Em 1º de junho, este jantar tradicional foi realizado no terraço do Casa Nova, o centro de acolhida de peregrinos, fundado pelos franciscanos no século XVI e localizado no coração da cidade velha de Jerusalém, a poucos metros do Santo Sepulcro. Na organização da noite, saudação aos presentes, Frei Ibrahim Falta, diretor do Casa Nova, na Cidade Santa. Esse é um mês que reúne todos. Cada pessoa que veio aqui nesta noite estava com o coração e com o desejo de se encontrar. Acredito ser uma noite ideal do Ramadã. Diplomatas, políticos, governador de Jerusalém e representantes das várias igrejas participaram. Ministros do governo palestino, diplomatas da Itália e da União Europeia, líderes de igrejas e representantes da cultura e do entretenimento. Um encontro importante que representa uma extensão do encontro de São Francisco de Assis com o sultão em 1219. Foi o que ressaltou, ao final do jantar, o custódio da Terra Santa, Frei Francesco Paton. Já segundo o ministro de Negócios de Jerusalém, Adnan al-Husseini, uma noite que mostra o caráter de integração e distingue o povo palestino. Estamos dando uma mensagem muito significativa nesta noite, é uma reunião comum, mas é muito importante que aconteça durante o Ramadã, no centro de Jerusalém, reunindo cristãos e muçulmanos. Pessoas que habitam esta terra, que desfrutam da companhia e das boas relações que as unem, dando uma mensagem única e compartilhada. Os sensos de comunidade e generosidade para com os mais necessitados são, de fato, duas características do Ramadã, que cai no nono mês do calendário islâmico, e é o quarto dos chamados cinco pilares do Islã. Durante os dias de Ramadã, o quarteirão muçulmano da cidade velha de Jerusalém ganha vida em uma explosão de cores e luzes, tradições culinárias renovadas apenas neste período, como Kataif. O Kataif é a coisa mais típica do Ramadã. É tradição comer essa sobremesa depois do Iftar, e é realmente muito famoso. Há ainda algumas bebidas, como nos conta Anwar, que herdou a gerência do empreendimento da família, aberto pelo avô, em 1927. Nós preparamos muitos sucos aqui, mas os mais característicos do período do Ramadã são aqueles com sabores de limão e hortelã, tamarindo, amêndoas ou cenouras. São aqueles mais escolhidos por quem jejua durante o dia, porque ajuda na digestão. Então, são os mais populares. O Ramadã termina no dia da festa, chamada Aid al-Fitr, ao final das fases lunares, período que em 2018 vai cair em 14 de junho.